Abrindo as porteiras A partir de agora A minha primeira parada No rancho do cavalo velho A minha primeira parada Escuto moda de viola E prosa com a rapaziada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho a onda vai começar vamos começar o programa de hoje tem bastante modão por aqui hoje só modão na boa obrigado mais uma vez Brasil o programa que está conquistando não só o Brasil como o mundo todo também o Rancho Cavalo Velho estamos chegando turma vamos mostrar mais um pedacinho do Cavalo Absoluto que já está nas plataformas né gente está um sucesso? vamos lá então que a música do Cavalo Velho, participação do meu amigo Dudu Ribeiro segura vai lá já pode baixar a moda no motor prepara a guela que o peão ajeita a cela a festa vai começar tem rodeio e vaquejada tem cerveja e mulherada isso não pode faltar Cavalo Velho vamos lá a sexta-feira chegou quero fazer amor peguei pra mulherada vamos tocar o terror fazer beber amanhecer dentro de um litro de cachaça e o quarto de motel e na levada do arrocha ela vem descendo até o chão até o chão vem sussurrar no meu ouvido que hoje quer sentir pressão 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 vamos lá vamos lá vamos puxar vamos arrochar beijar na boca que elas ficam loucas mete champanhe desce o uísque vem tequila com limão com o cavalo vem descendo até o chão vamos lá vamos puxar vamos arrochar beijar na boca que elas ficam loucas mete champanhe desce o uísque vem tequila com limão com o cavalo vem descendo até o chão um cavalo velho é o cavalo da Mercosul que tá chegando meu parche vem e na levada do arrocha ela vem descendo até o chão até o chão vem sussurrar no meu ouvido que hoje quer sentir pressão 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 vamos lá vamos puxar vamos arrochar beijar na boca que elas ficam loucas mete champanhe desce o uísque vem tequila com limão com o cavalo vem descendo até o chão vamos lá beijar na boca que elas ficam loucas mete champanhe desce o uísque vem tequila com limão com o cavalo vem descendo até o chão vamos lá vamos puxar vamos arrochar beijar na boca Que elas ficam loucas Mete champanhe, nasceu uísque, vem tequila com limão Com o cavalo tu vem descendo até no chão O papapá é o cavalão, meu parceiro ré O cavalo feio Ai, Sando, você sabia que eu já estou ficando cansado, meu irmão? Você tá cansado de quê, Ronaldo? De ser só consolo de solidão Não vou discutir Tô deixado do mesmo jeito que tá Também não vou proibir Muito menos te pedir pra ficar Já não faço parte da sua vida Nem muito menos do seu coração Pra você não passo de uma recaída E dá em seu consolo de solidão E toda vez é assim Você larga dele e volta pra mim Será que toda vez vai ser assim? Você volta com ele e me deixa sozinho E toda vez é assim Você larga dele e volta pra mim Será que toda vez vai ser assim? Será que toda vez vai ser assim? Você volta com ele e me deixa sozinho Só sei que assim Só sei que assim tá ruim É aguentando o coração Não vou discutir E toda vez mais Você larga dele e me deixa sozinho E toda vez é assim Você larga dele e me deixa sozinho Você larga dele e volta pra mim Será que toda vez vai ser assim? Epa! Abrimos muito bem com o Sandro e Ronaldo Consolo de solidão Antes do Mercosul, rapaz Sexta-feira chegou Tá estourada essa moda aí do Mercosul Então sucesso danado, né? Banda Mercosul E pegou, pegado Daqui a pouco vou tocar mais uma deles Que é aquela do Will Will lá, né? O povo pede sempre aquela moda lá O cavalo toca o Will 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 lá Ei, 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 ei Já já eu toco pra vocês, viu? Agora tá chegando Milene, Milene Direto das Minas Gerais Amor a 3 Outra vez lá vem você Bater na minha porta Diz que sou o seu amor E nada mais importa Sei que tenho outro amor Foi com ela que casou Não é certo vir aqui Diz que dela se cansou Agora vai embora Cansei de ser a outra Decide ou eu ou ela Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Inovar as minhas lágrimas Vou derramar Inovar as minhas lágrimas Mas não é certo amor A três Se escolheu Ela é o melhor Que você fez Sei que vou sofrer Sei que vou chorar Inovar as minhas lágrimas Inovar as minhas lágrimas Vou derramar Mas não é certo amor A três Se escolheu Ela é o melhor Que você fez Como é bonito Estender-se no verão As cortinas As cortinas do sertão Na varanda Das manhãs Deixar entrar Pedaços de madrugada E sobre a colcha azulada Dorme calma Uma lua irmã Cheiro de relva Atrás do canto A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de nilos A relva esconde As florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridim Madrugadeira da floresta Com seu canto Abre a festa Revoando toda a selva O rio manso Caudaloso Se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho Se esquenta E aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro Botões de ouro Se desprendem dos seus galhos São as gotas de ovário De uma noite que passou Cheiro de relva Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de nilos A relva esconde As florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridim Madrugadeira da floresta Com seu canto Abre a festa Revoando toda a selva O rio manso Caudaloso Se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva Olha aí o Daniel com as galvão Cheiro de relva Aqui nós toca as moda veia Porque as veia tá na moda Abração grande aí pro povo do Brasil Alô turma da Dona Ema Abração grande Obrigado pela companhia Capim Paraíba também Guapó Goiás Turma Lina Minas Gerais Todo esse povo querido Ouvindo a gente Mais uma vez Muito obrigado viu Um abraço também pro João Morenzo Pro Sandro e Ronaldo Pro João Lucas Que fez essa semana Um monte de vídeo Com a mãe dele comprando peixinho Achei um barato Turma da banda Mercosul também Obrigado trio Coração do Brasil Aliás eles estiveram com o trio Para da Dura né Abraço também a Miley Milene Que tá acompanhando a gente Rochinoi Sabial Obrigado Rony Robson Roberto e Meirinho Mais uma vez Obrigado pela companhia sempre E toda a família Torcendo aquilo pelo programa né Uruaçu Goiás Obrigado pela companhia também Opa Alô Uruaçu Um abraço pra banda Silverbill também ouve a gente Alô Silverbill Um abraço pra vocês meninos E o Renan Júnior também ouvindo a gente No Rio Grande do Sul né Obrigado pela companhia de sempre Já já eu vou trazer o Coração Viatura Pra vocês Da banda Mercosul A música do Will 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 Que barata essa moda Um cavalo véio Anjo do cavalo véio Anjo do cavalo véio Anjo do cavalo véio E aqui nós sorte as moda véia Porque as véia tá na moda Mais um cafezinho aí Pra uma cachaçinha também Uma lambida na pinta Não tem problema não Chico Rei Paraná Com Leonardo Ô moda boa Música Te dei meu mundo Minha vida O meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga ver feliz Como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Plefa e ganha um chão Que não mereceu Eu vou mudar Vou me belar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim É sempre assim Eu vivo como eu joguei Eu vivo como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me belar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Sem mim Sem mim Muitas recordações Das terras onde passei Andando pelos retões E os amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação Uh, 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 uh E a saudade no coração La yee, la yee, la yee La yee, la yee, la yee La yee, la yee, la yee, la yee Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostro um sorriso, mostro alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê, lá eê Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê, lá eê Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação E a saudade no coração Lá eê, lá eê, lá eê Lá eê, lá eê, lá eê Lá eê, lá eê Lá eê, lá eê, lá eê Olha o Serjão aí, vida do viajante Gente, saudade, hein, Serjão? Quando nós íamos no show do Serjão tocar berrante, né, Serjão? Fiz muita participação no show do Sérgio Reis tocando berrante, né? Porque quando ele se recuperava da cirurgia, daí eu ia tocar berrante lá pro Serjão. Ei, Jess! Olha aí, gente, vamos trazer mais um modão? Tá chegando o Eduardo Costa, melhor ou pior, eu gosto demais dessa moda. Presta atenção porque essa letra aqui é a cabeceira. Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você, eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim, não manda em mim Bem no meio de um conflito, onde às vezes berro e grito Não sei o que é melhor Eu tô assim, já não manda em mim Bem no meio da tormenta, entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim, te amar assim Eu tô assim, já não manda em mim Bem no meio da tormenta, entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior Não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim Quando o cavalo veio As clássicas estão aqui Arrumando as coisas em meu quarto Fiquei muito triste Revirando meus velhos papéis O que foi que achei Sua foto amarela esquecida Estava jogada Num instante me vi na saudade E depressa peguei O passado já quase esquecido Retornou no quarto E um retrato E um retrato mostrou-me seu rosto Quando eu chorei Alucinações Alucinações de amor Eu pensava que já não lembrava A nossa desventura Que tivesse Sei que me engano Sei que me engano Você é o resumo de tudo Que sonho que sonhei Que sonhei pra mim E um retrato E um retrato Milionário Rancho do cavalo O rancho do cavalo veio na televisão Vai lá Vai lá então gente Tem as historinhas lá Que a gente conta os filmezinhos Daqui uns dias nós vamos postar mais coisa Vai lá e já conheça um pouco mais O cavalo veio Vou fazer um rancho pra ele Rancho do cavalo veio Rancho do cavalo veio Eu sei que você deve estar me ouvindo agora É alta madrugada e eu aqui de fora Tentando me explicar por favor Me deixe entrar Se por acaso achar que eu não tenho razões Depois você pode até tirar suas conclusões Pra me julgar Mas por favor me deixe entrar Se eu for embora agora Eu juro que jamais me encontrará de novo Porque sei que fui sincero E te amei profundamente Além de mim Não posso admitir Que você acredite nesse povo E corrompeu o nosso amor Que nessa madrugada fria Chegou ao fim Eu te avisei Estou vagando agora E meio a escuridão Em cada passo Te enviando a localização Só assim pra perceber Que estou distanciando De você Já cumpri a minha meta de humilhação Atravessei toda a cidade Pra te dar explicação De consciência Eu fui sincero E te amei profundamente Além de mim Não posso Não posso admitir Já cumpri a minha meta de humilhação Já cumpri a minha meta de humilhação Atravessei Já cumpri a minha meta de humilhação Atravessei toda a cidade Pra te dar explicação De consciência limpa Eu vou pro meu abrigo E você Fica com seus amigos Fica com seus amigos Fica com seus amigos Fica com seus amigos Rancho do Cavalo Velho Aqui o coice é sonoro É pra levantar poeira Levantei a tampa, voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei do fundo, todo empoeirado O meu velho laço, bom de couro cru Vivi no arreio do meu alazão Derrante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de coeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu Chega pra cá, meus irmãos Fernando e Saracaba Poeira da estrada, só resta a saudade Poeira da cidade é a poluição Não se vê vaqueiros tocando boiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade do campo Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas de campo Estrada que era vermelha de terra Que o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não saiu César Minotti e Fabiano Com Fernando e Sorocaba Só modão Antes João Morenzo Rapaz, tá estourado no Brasil todo, hein? Daqui a pouquinho vou trazer aquela moda Do João Lucas que o povo tá pedindo Venta um parma aí, viu, turma? Agora tá chegando Bruno e Marrone Oblação pra São Pedro do Butiá Rio Grande do Sul Uberlândia, Minas Gerais Camapuã, Mato Grosso do Sul Cordeirópolis, São Paulo Angelina, Santa Catarina Aparecida do Rio Doce Pedro Gomes, Mato Grosso Pois é Mas que surpresa cruzar com você Depois de tanto tempo Na mesa ao lado, sentada sozinha Sei que está me vendo O mais engraçado foi ver sua cara Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui No seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando Só pra disfarçar Bebendo assim, desse jeito Só vai piorar Enquanto eu brindo, você chora Por que não levanta da mesa Tem táxos lá fora? Você se achava perfeita Insubstituível Te ver desse jeito chorando Era tão previsível Enquanto eu brindo, você chora Por que não levanta da mesa Tem táxos lá fora? Você se achava perfeita Insubstituível Te ver desse jeito chorando Era tão previsível Enquanto eu brindo, você chora Tentando não chorar Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui No seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando Só pra disfarçar Bebendo assim, desse jeito Só vai piorar Enquanto eu brindo, você chora Por que não levanta da mesa Tem táxos lá fora? Você se achava perfeita Insubstituível Te ver desse jeito chorando Era tão previsível Enquanto eu brindo, você chora Tentando não cavalo, né? Garçom vai descendo Mais uma pra mim E põe aquela moda Pra tocar aí Vou contar pra você O tanto que sofri Eu não sei se chora Ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar Hoje não vou embora Durmo na praça da igreja Pouco me importa Amanhã cedinho Eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Quando ela saiu Por aquela porta Meu coração sabia Não ia ter volta Sem ter dó de mim Ela foi embora E eu estou aqui Bebendo até agora Não caiu a ficha Eu não acredito Tô enlouquecendo Perdi o juízo E aquele amor É tudo que eu preciso Tô vivendo um sonho Parece castigo Garçom vai descendo Mais uma pra mim E põe aquela moda Pra tocar aí Vou contar pra você O tanto que sofri Eu não sei se chora Ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar Hoje não vou embora Durmo na praça da igreja Pouco me importa Amanhã cedinho Eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Quando ela saiu Por aquela porta Meu coração sabia Não ia ter volta Sem ter dó de mim Ela foi embora E eu estou aqui Bebendo até agora Não caiu a ficha Eu não acredito Tô enlouquecendo Perdi o juízo E aquele amor É tudo que eu preciso Tô vivendo um sonho Parece castigo Garçom vai descendo Mais uma pra mim E põe aquela moda Pra tocar aí Vou contar pra você O tanto que sofri Eu não sei se chora Ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar Oh, Donizete Aquela moda Essa é boa, hein, Donizete Essa é chique No último degrau, hein, Donizete Boa Antes vocês ouviram E também O Bruno e Marroni Enquanto eu, enquanto você chora Alô, Damantina, São Paulo Trajano de Moraes Rio de Janeiro Guararapes, São Paulo Caxias do Sul Rio Grande do Sul Uma hora dessa eu tô chegando aí, viu, turma Vai guardando os vinhos pra mim, hein Vargem Grande Paulista, São Paulo Agronômica Santa Catarina Curitiba Paraná Herbal Grande Rio Grande do Sul Carmo da Cachoeira Minas Gerais Boa Esperança Minas Gerais também São José Santa Catarina Guaíra, Paraná Oh, Guaíra Pertinho da minha terra Rapaz, eu sou de Mercedes Pertinho, pertinho Paraibano Manaus também Alô, Pinhão Paraná Taubaté, São Paulo Caruano Pernambuco Alô, Criciúma Santa Catarina São José do Ouro Rio Grande do Sul Rancho do Cavalo Velho Rancho do Cavalo Velho O maior programa de moda sertaneja do mundo Alô, gente, sou a classe da Mercosul Passando pra avisar vocês que as nossas músicas também tocam aí no Rancho do Cavalo Velho Alô, Cavalo, toca a nossa música aí pra galera Rio, Rio, Rio Rio, Rio Não é novidade eu pegando o bai que não vale nada Tenho o dedo podre sou especialista em beijar boca errada Quem vem até pensar que eu gosto de ficar só de golo Com uns e com outros brincando de errar Eita, atrás de eita, assim não dá Esse meu coração viatura Não prende uma boca que presta no mundo Só pega vagabundo, só pega vagabundo Esse meu coração viatura Não prende uma boca que presta no mundo Só pega vagabundo, só pega vagabundo Esse meu coração viatura Não prende uma boca que presta no mundo Só pega vagabundo, só pega vagabundo Rio, 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 rio Marcosul Não é novidade, eu pegando o boy que não vale nada Tenho o dedo podre, sou especialista em beijar, boca errada Quem vem até pensar, eu gosto de ficar só de rolo Uns e com outros brincando de errar Eita, atrás de eita, assim não dá Esse meu coração viatura Não prende uma boca que presta no mundo Só pega vagabundo, só pega vagabundo Esse meu coração viatura Não prende uma boca que presta no mundo Só pega vagabundo, só pega vagabundo Esse meu coração viatura Não prende uma boca que presta no mundo Só pega vagabundo Olha o coração viatura aí da Banda Mercosul Obrigado classe Rapaz, tá chique, eu vi o clipe essa semana Vai lá gente, lá no YouTube Vai lá também no Instagram da Banda Mercosul Tá um show, viu? E olha quem tá chegando aí Ele que é o estouro do Brasil Aô, cavalo véi Aqui quem fala é o cantor João Lucas Freitas Tocam a moda minha aí no Rancho do Cavalo Véi O maior programa de música sertaneja do mundo Alô, Goiânia! Pode parar, amor Amor, pode parar, pode parando Que desse jeito não dá você Vai acabar me matando Pode parar, amor Amor, pode parar, pode parando Que desse jeito não dá você Vai acabar me matando Pode parando Pode parando Eu sei que errei Pensei na bola com você Te dei um tom Por mais eu que me machuquei De amor agora eu tô morrendo O peito doendo demais A paz deixou Afim pro peito meu Depois que foi, amor Depois do seu adeus Chorei Eu sei que errei Eu sei que errei Mas peço Volta Não fecha a porta Pode parar, amor Pode parar, pode parando Que desse jeito não dá você Vai acabar me matando Pode parando Eu sei que errei Pensei na bola com você Te dei um tom Mas eu que me machuquei Acho que chorei De amor agora eu tô morrendo O peito doendo demais A paz deixou Afim pro peito meu Depois que foi, amor Depois do seu adeus Chorei Eu sei que errei Mas peço Volta Não fecha a porta Pode parar, amor Amor, pode parar Pode parando Que desse jeito não dá você Vai acabar me matando Pode parando Eita coisa boa João Lucas Essa moda tá estourada Vamos trazer agora mais um modão Pra chacoalhar o programa As gaitas do Cheguri A gaita gaúcha Com a costela gaúcha Tem cheirinho de fumaça no ar Rapaz É agora que nós gastamos Um caminhão de lenha Passar uma costela Quebra tudo, Cheguri Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Liguei pro tio Mico Ele me disse que vinha Ele e o neto Fagundes Vão cuidar da cozinha Só tem uma questão Que vale a pena Quem será o assador Dessa festa muito buena Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Bem temperada Bem temperada Se abre a cama A ligar Pra gaúcha O Joca Martins Tá com a agenda lotada O Pocahéia me disse Que ia dar uma parada E o Saldanha confirmou Tô chegando, Mimoso Hoje vai ter lá em casa Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha Bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha, bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha, bem temperada Já tava na hora da costela ir pro fogo Não tinha mais jogo, tivemos que grudar Uma costela gaúcha, não precisa de luxo Só precisa um gaúcho, com vontade de assar Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha, bem temperada Hoje vai ter lá em casa Costela gaúcha, bem temperada Tudo um cavalo, velho Nós é caipira, nós gosta de rodeio Se tem mulher bonita e cachaça, nós tá no meio Nós é caipira, curte forró e viola Nós entra no salão e dança até gastar a sola De budina e chapéu, nós entra no bailão O povo fica olhando, nós chama a atenção Tomando pinga boa, o uísque só do pão Garçom desce mais uma e solta aí um batidão Nós é caipira, nós gosta de rodeio Se tem mulher bonita e cachaça, nós tá no meio Nós é caipira, curte forró e viola Nós entra no salão e dança até gastar a sola Nós é caipira, nós gosta de rodeio Se tem mulher bonita e cachaça, nós tá no meio Nós é caipira, curte forró e viola Nós entra no salão e dança até gastar a sola Pois é mesmo do mato, somos caipira bruto Toma cachaça pura, só que nós é batuta Tem gente que não gosta do nosso jeito chucro Nós não tá nem aí, nós é mesmo matuto Nós é caipira, nós gosta de rodeio Se tem mulher bonita e cachaça, nós tá no meio Obrigado, Trio Coração do Brasil Aliás, eles estiveram essa semana aí que passou com o Trio Parada Dura Olha só, começou aqui no programa, devagarzinho O Trio Coração do Brasil, meus amigos lá de Goiás, né? Ô, turma boa! E hoje já são um sucesso no Brasil inteiro E começou aqui no programa, no Rancho Cavalho Vem Começou tudo lá atrás, a divulgação, humildemente, né, gente? E agora os homens estão estourados, hein? Um abraço grande aí, ó, pro pessoal que passa aqui no programa Um abraço lá também ao Raul Gil Essa semana eu vim no Instagram aí, o Raul Gil recordando o Mike e Lian Que legal, né? É muito bom a gente ficar feliz, assim, em contar essas histórias De quem passou aqui no programa E aquelas pessoas que dão oportunidade Um abraço ao Marcelo Costa também Que deu grandes oportunidades a muitos artistas, né? Essas lendas aí do rádio, da televisão, tá bom? Gente, tamo indo embora O programa Rancho Cavalho Vem fica por aqui Mais uma vez, muito obrigado Fique com Deus, que é a melhor companhia, tá bom? Sinta-se abençoados e abraçados aqui pelo outro mundo do programa Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!